O Rapamundi veio dessa história. A presidenta gravadora pensou, junto com a diretoria, vou chamar os meninos para uma reunião, e bateu o martelo a esse disco, não dá mais, atrapalhamos esse disco, o Rapamundi, e já tinha dado tudo o que tinha que dar, e na verdade não tinha acontecido nada, vamos partir para outra. E de repente, do nada começou a rodar, tocar o Red Joe, tocar o Red Joe, dali foi rolando, a perspectiva de um ano, passou para dois, três anos, e tem sido assim sempre. Muitas vezes a gente lança o disco, no silêncio, o Precédio Esporro, foi assim, lançamos no canecão, e o disco não havia chegado na loja. Foi interessante, porque as pessoas começaram a cantar as músicas, sem mesmo o disco ter chegado na loja, foi um momento que eu venci na minha vida, eu também me orgulho muito de ter presenciado isso, ao fã clube, eu lhe agradeço, eu agradeço a toda a galera, toda a galera que gosta do nosso som, todas as pessoas que atuam, junto conosco, a nossa equipe. Porém avisar, porém avisar, invente uma doença que me deixe em casa pra eu sonhar, porém avisar, porém avisar, invente uma doença que me deixe em casa pra eu sonhar, o novo enredo, o novo enredo, outro dia de folia, eu ia explodir, eu ia explodir, mas eles não vão ver os pedaços, por aí, eu ia explodir, mas eles não vão ver os pedaços, sai do chão! por aí, me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira, me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira, Agradeço mesmo, cara, você não pode estar na zona de conforto, não pode existir zona de conforto, tem que quebrar pedra e pra gente aqui é quebrar pedra todos os dias, é assim que eu vejo.